Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Elvira Marquezine Faz. Nasceu em 15 de outubro de 1915 em Ponta Grossa, Paraná. Desencarnou em 21 de março de 1996 em Curitiba, Paraná. No site Autores Espíritas Clássicos, tomamos conhecimento que Elvira Marquezine Faz, filha de Lúcio e Madalena Marquezine, desencarnou aos 80 anos da idade. Elvira Marquezine Faz casou-se com Bernardo Faz, com quem teve duas filhas, Ana Cristina e Tânia Salete, adotando ainda Mariana, Isabel, Denise e Maria Ângela. Aos 12 anos, veio residir em Curitiba. Em 1934, seu pai assumiu a administração do albergue noturno da Federação Espírita do Paraná. E ela, gradativamente, foi tomando conhecimento do trabalho. Elvira cursou magistério e técnica de agente social ao nível do segundo grau, atual ensino médio. Ao desencarnarem seus pais, a ela foi entregue à administração do referido albergue, onde prestou serviços por mais de 45 anos, como diretora e 5 anos como voluntária. Paralelamente ao trabalho, junto ao albergue, lecionou, durante 25 anos, na escola profissional Maria Ruth Junqueira. Elvira fez o curso de enfermagem e atendia os albergados com verdadeiro esmero. Elvira criou o Ambulatório Médico do albergue, tendo como diretor o doutor Saluciano Ribeiro, contando com uma equipe de mais de 15 acadêmicos sobre sua coordenação. Durante o seu trabalho no albergue, Elvira realizou mais de 50 partos, pois muitas vezes não havia tempo para encaminhamento aos hospitais. Muitas dessas crianças eram abandonadas pelas mães, sendo encaminhadas ao juizado de menores para a posterior adoção. Elvira contribuiu para a inserção de muitas crianças em lares adequados, poupando a dor de muitos seres. Para essa atividade, realizou um curso de comissária de menores, credenciando-se para atuar junto aos encaminhamentos de menores abandonados. Em 1969, foi eleita Mãe Espírita pela Associação Cristã Feminina, em função de sua extrema dedicação ao trabalho junto às crianças. A adoção de algumas, como se suas filhas fossem. Em 1973, foi agraciada com o Pinhão de Ouro, numa iniciativa da Associação Feminina e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, e a Câmara Municipal de Curitiba lhe honrou a memória, denominando-o uma rua, no bairro do sítio cercado com o seu nome. Foi uma mulher abnegada e deu um sentimento de fraternidade imensurável. Sua bondade era percebida em cada gesto. Abjugou-lhe uma série de situações supérfluas, em benefício das pessoas carentes e necessitadas. Foi um verdadeiro exemplo de vida e dedicação, como mãe, esposa, mulher, cidadã e, principalmente, como ser humano. Por tudo isso, pela sua vida, Elvira Marquezine Vaz está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. A Câmara Municipal de Curitiba